Você sabe qual a cor do nome Ordem e Progresso escrito na bandeira do Brasil? Vamos conferir? Branco. Branco. Branca. Se eu não me engano é branco. 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 Branco, não é não? Eu acho azul. Preto. Alarraba. Branco. Qual a cor do nome Ordem e Progresso na bandeira do Brasil? Qual a cor do nome Ordem e Progresso na bandeira do Brasil? Branco. Preto. Mariano. Azul. Branco. Branco. É azul. Branco. Verde. 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 E aí, acertou ou ficou surpreso com o resultado? Escreve aqui nos comentários. Obrigado. Tchau, tchau.